E agora é uma segunda profagação que é até o dia 20 de dezembro. Com isso nós damos o quê? A possibilidade dos nossos municípios que estejam naturalmente em Nadeprento, que é a Prefeitura Municipal do Vazagrande, seja Alvará, IPTU, ISS, e outro eventual tributo, ele tenha mais um prazo. Sobretudo, o que nós permitimos? Continuar com as mesmas condições, com os descontos, das multas, eventualmente que tenha, e outros encargos, para que ele possa renegociar até em 24 parcelas, e com isso, certamente, ele passará tarde em frente, e a partir do ano que vem ele pagará seu IPTU em dias, ou seja, a partir do ano de 2018. De maneira que conseguimos arrecadar até a última semana, algo parecido em termos de renegociação de 20 milhões, e a nossa pretensão da Prefeitura do Vazagrande é ser possível até o dia 20 de dezembro, chegar na ordem de 25 a 28 milhões de reais. São recursos necessários para os investimentos, sobretudo na questão da educação, da saúde, da infraestrutura, e a sociedade está entendendo, porque na medida em que a gestão passada aqui, quando lançou o multidão fiscal, conseguiu renegociar apenas 5 milhões, e nós aqui já conseguimos renegociar, acho que hoje já atingiu a meta de quase 22 milhões de reais. É uma demonstração da credibilidade, da confiança que a população tem em relação à administração da Prefeita Lucimar Campos. Senador, com relação ao pagamento do servidor público municipal, a Prefeitura fecha o ano em dia, paga os salários, que é mais um volume muito grande de dinheiro que vai circular na cidade. Exatamente. O cronograma já estabelecido, dinheiro no caixa. Dia 18 paga-se o salário, ou seja, o 13º salário. E dia 27, no máximo 28, paga o salário de exemplo dos encargos sociais e todos os fornecedores, prestadores de serviço e, naturalmente, empresas que estão trabalhando nas construções. Não pretendemos deixar sequer um centavo de real para a resta pagar. Aquele que estiver certidão em dias, estiver prestando serviço, as notas atestadas por cada departamento, estarão literalmente recebendo até dia 30 de dezembro. Portanto, funcionário público, dia 18, recebe o 13º salário. Dezembro, no máximo dia 28. A nossa pretensão é pagar 27. Mas eu acho que se não dá 27, dá 28, porque os recursos já estão praticamente assegurados. O décimo já está na conta. E em dezembro, com certeza, nós iremos arrecadá-lo nesse mês de dezembro. Portanto, o que não é muito bom chamar a atenção, vai falar, se apagou só o funcionário, e onde fica o fornecedor, onde fica o prestador de serviço, só onde fica as empresas que estão construindo as obras. Todas, com recursos assegurados, vão receber literalmente em dias. Pretender passar sem nenhum centavo de real, e a resta é pagar para o ano de 2018. Graças a Deus, né, Augusto?